E aí, meu povo? Vem que tá começando! Vanessa Lopes é premiada no TikTok Awards 2021. A hashtag Mansão de Natal passou de mais de 4 bilhões de visualizações no TikTok. A Mandinha e Luísa Sonza param a Paulista com um show surpresa. W.L. vai para a balada sozinho, mas leva a placa avisando que ele pertence a Emílio de O'Hara. Changuinhos vão para o Natal da Vila de Carlinhos Maia. Era para isso aqui ser champanhe, mas a nossa produção falou que a gente só está merecendo refrigerante. Começa agora o Changuinhos! Não vai falar comigo? Foi mal. O Changuinhos! Pefê e Vanessa Lopes foram indicadas para o TikTok Awards 2021 e as duas estão bombando. Inclusive, a Vanessa ganhou o prêmio na categoria Dueta Comigo, mano. Que orgulho! Olha elas lá, que coisa maravilhosa! Parabéns, minhas lindas! Muito merecido! Vocês merecem demais! E você, Coutinho, já ganhou algum prêmio? Mano, vou te falar que em 2008 eu ganhei o prêmio Tic Tac, que era de quem imitava o melhor barulho de relógio na escola. Quer que eu demonstre? Por favor, eu quero ver essa pérola. Mas a Vanessa deve ter muitos amigos. Tem a ver o papo? Oi. Meu filho, para ela ganhar a categoria Dueta Comigo, ela tem que ter muitos amigos. Produção, a gente podia enquadrar, né? Tipo, para não ter que ficar nesse trabalho de imprimir placa, de levantar placa. Já vamos deixar aqui, ó. Enfim, elas estavam lindas. E, ó, o Flamengo, ele também marcou presença lá nesse evento. E ele estava com o seu famoso look. Três aluguéis do meu apartamento. Porque, minha nossa senhora, ele está vestindo um Corsa. Esse look só não caiu com uma louva, porque com certeza esses sapatos são antes derrapantes. E, olha, a mansão de Natal da Tiano foi um sucesso. E tudo graças à interação de vocês, entendeu? Porque vocês estavam com a gente todo dia, toda hora, comentando, curtindo os vídeos. E a nossa hashtag bateu mais de 4 milhões de visualizações no TikTok. Sim, 4 bilhões! Vocês têm noção do que é 4 bilhões? Se somar a população do Japão, da China, do Brasil e a torcida do Flamengo, não dá a hashtag da mansão de Natal? Mano, mas nem se somar todos os seguidores do Whindersson e da Anitta, que me dá 4 bilhões de seguidor, gente. 4 bilhões é realmente muito. Estava rolando uns boatos aí, que se chegasse um pouquinho mais aí, chegava no valor do look do Foganoide. E, olha, falando em mansão de Natal, no último episódio do Não é TPM, a gente fez um especial com todo mundo da mansão de Natal. Então, pode assistir por lá. Inclusive, eu e o Joãozinho estamos participando. E, dizem as minhas línguas que foi a hora mais legal do programa, hein? Nem estava no roteiro isso, só que jogar. Ó, está por fora, gente. 4 bilhões de visualizações e você vai ficar por fora. Corre lá pra assistir, se você não ver, você vai se sentir mais deslocado que o Coutinho em um time de basquete. E a Amanda Araújo, nossa tianguinha, que performou num show da Luísa Souza no meio da Avenida Paulista. Foi um show surpresa e o povo foi uma loucura, velho. Ai, Luísa, somzão, hein? Não, mas agora é sério. Imagina você estar andando no meio da Avenida Paulista, você foi comprar uma capinha de celular e pá! Começa um showzão do nada. E aí você fica louco, começa a dançar. Eita, papai. Mano, se eu estou num barzinho na Paulista e do nada me sai, brota a Luísa Souza do chão pra cantar, eu chamo o garçom na hora e pergunto se tem que pagar pela atração. Ah, Amanda, Amanda demais. Eu te amo, Amanda. Você é perfeita. Nossa! Toma! 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 Nossa, gente! Vai ficar assim mesmo, hein? Vamos parar daí! Eu vou mandar ele cortar pra nós. Eu vou pedir pra eles cortarem essa parte. Eu não vou, Rafa. Tá. Vai. Enfim. Continuando. Agora que a gente voltou da mansão de Natal, que a gente passou muito tempo lá, a gente está tentando em todas as festas possíveis. Mas é claro que nem toda vez dá pra ir todo mundo, né? Pois é, o WL também foi pra essa festinha, mas a Ingrid não conseguiu ir com ele. Mas é aí que a gente consegue diferenciar o casal Nutella do casal Raiz, entendeu? Porque o Nutella usa o quê? Aliancinha no dedo, aquele negocinho pequeno. Mas já o Raiz, assim como o WL, foi com uma placa escrito Sou da Ingrid no meio da festa. Ele só não foi com outdoor pra balada porque não passava da porta. Tá parecendo aquelas placas de ventre e apartamento, né? Porque, querendo ou não, nessa festa, o WL ficou imóvel. Mano, sabia que no último carnaval eu fiz parecido? Fiz uma plaquinha escrito Procure-se uma gata. E tu achou uma gata? Prefiro não comentar. Bom, voltando ao assunto da vila, nossos changuinhos Juliano Fosso, WL e Ingrid foram pro Natal da Vila do Carlius Maia. E é claro que eles passaram por um perrenguezinho, né? Porque brasileiro que é brasileiro gosta de deixar tudo pra última hora e sofreram, é óbvio, né? Foram procurar passagem no final do ano, que nessa época é tudo cheio e quase não conseguiram. Chegando lá, eles se depararam com o show da Ludmila e eles subiram no palco, cantaram com ela e, né, chegaram bagunçando as olhadoras, se é que vocês não entendem. Esses nossos amigos são muito chiques, né? É, e a gente, assim, pra falar real, o último Natal que eu passei na vila foi assistir na reprisa do Chaves. E eu, que a última vez que abracei a Ludmila foi na quarta série, que foi aniversário da tia da cantina, inclusive, beijo, dona Ludmila, que tinha as melhores coxinhas de São Paulo. E quem também foi pro Natal foi a Lika e o Alisson, os pais da Vanessa, que, olha, vamos combinar. Que família de genética privilegiada, pelo amor de Deus. Se tivesse um prêmio do TikTok Awards de família mais bonita, eles humilhavam as outras. Inclusive, meu amigo, eu tava pensando aqui, Juliano e Vanessa, na mesma festa, será que rolou algo? Rolou sim! Inclusive, o Juliano contou aqui no Não é TPM como foi a primeira vez que ele e a Vanessa ficaram. E tá aqui no canal da Tchango. Se você não viu ainda, dá uma conferida. Ela mandou. Meia noite e 38. Ney me deu boa noite direito, seu corpo. Ficou interessante. Atacante, atacante. Esse aqui é meu, mano, eu já mandei pra... Você tava dormindo no sofá ainda? Que quando eu cheguei, você tava no sofá. Não, esse dia aí eu... Foi só sem querer. Eu tava no quarto dos meninos. Tá. E daí é assim, ó. E daí eu mandei pra ela, falei pra eu te esperar. Não lembro qual era o contexto. Você me deu uma foto. E daí ela... Eu amo ele. Por que tu tá na sala? Por que eu tava na sala? Tava esperando ela, entendeu? Obviamente. Porque ela foi atacante, mas você tava aqui. Já que estamos falando de todas essas festas, dessa movimentação assim de final do ano. Ô, Tinho. Responde pra mim aqui. O que é o que é? Dois pontinhos azuis no meio de um bairro. Mas vem ele com essas piadas boas dele. Não sei. O que que é? Deixa quieto. Eu ia fazer uma piada, mas nem tem como. Eu ia falar dos dois pontinhos azuis, que era a Priscila e o Foganoli. Mas não dá. Olha isso aqui. Eles estão lindos. Pelo amor de Deus. Gente, juro. Vocês arrasaram no pré-baile da Vogue. Vocês destruíram. Deram um nome. Que lindos dois clubinandinhos. Se fosse eu e você, Joãozinho, ia aparecer dois cotonetes. E falando em combinação, vocês acham que Anaju e Peixinho combinam? Vocês chipam esse casal? Porque eu e o Luca Maciel fizemos um vídeo pro canal do Peixe, rolando os dois pra aproximar os pombinhos. É isso aí, galera. O Coutinho e o Luca trancaram Anaju e o Peixe no banheiro. E falaram que só ia liberar quando os dois dessem um beijinho. Mas vamos combinar, né? Que vocês são um péssimo cupido. Prendeu no banheiro. O clima de cocô que tava no ar era absurdo. Sabe o que é isso? É o nosso último clima-tempo do ano. Bora pras notícias de como tá o tempo aí pro lado do Xanguinho. Afinal de contas, nada como uma ótima metáfora de desculpas pra gente continuar com a fofoca, né? Não é mesmo? E olha, pro lado do peixe o clima fechou, entendeu? E são pancadas de catarro pra todo lado. Porque assim como nossa querida luz aparente, o peixinho pegou uma gripe muito forte esses dias. Fica tranquilo, meu amigo. Que em breve você vai estar 100% recuperado, tá? Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que peixe tem muito ômega 3. E de acordo com a minha mãe, isso cura tudo. E olha, lá pros lados da nossa querida Gabriela Magui, o clima tá gostoso, tá calor, tá aquele solzinho. Aquele clima de férias mesmo, entendeu? Porque ela tá com a família dela, inclusive teve até um café da manhã com a vovó, e aproveitou pra mostrar uma foto linda das duas juntas, declarando todo o seu amor por ela, coisa mais fofa. Já o clima aqui no estúdio tá com muita neve. Por quê? Porque eu tô com caspa. Puta, nem foda. Eu avisei pra tomar banho, né? Eu avisei que... Pegou também. Já era todo mundo com caspa! Aproveitando que agora eu deixei todo mundo lascado aqui no estúdio, cheio de caspa, agora é hora do programa que vem encerrar a gente mais ainda. É a hora que vocês descobrem muito mais sobre os nossos changuinhos, as curiosidades dele, que às vezes nem a gente sabe, mas a nossa produção cava e descobre. Sim, tá na hora do Erró, Levô! Bora começar, meu povo, pro quadro que vocês amam e a gente odeia, mas a gente faz porque a gente ama vocês. E já vamos falar, ó, do nosso querido amigo Bruno Magne, que a gente ama tanto. Ó, a gente sabe que o Bruno é um ícone da moda, do fashion, e a gente sabe que tudo isso também engloba umas tattoos, uns pincens. Quantos tattoos e quantos pincens ele tem? A, 5 pincens e 3 tatus. B, 6 tatus, 14 pincens. C, 14 pincens. 4 pincens e 8 tatus. Ou D, nenhum pincen, nenhuma tattoo, porque ele não consegue fazer, porque ele tem medo de agulha. Ele tem na perna uma, tem no dedinho, coração. 4, 6, 6 tatus. 6 tatus. 6 tatus. Mano, como que você sabe que... Mano... Otálio! Vai! Toma, irmãozinho. Pode tomar que eu sei que você adora. Ele tem 5 pincens e 13 tatus. 13 tatus? 13 tatus. Eu não... Esqueci 5 pincens. Só um peguinha. Não, tem que chupar até o tal. Um peguinha. Chupa. Aí. Chupa tudo. Posso, meu Deus? Não, tem que chupar. Nossa, vou até a língua, acho que deu ruim aqui já. Vai, 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 vai. Mas, sério, eu preciso muito do Guaraná. Bom, pra minha pergunta agora, eu quero saber se ele tá esperto sobre a nossa querida Júlia Dantas. Porque ela tem um quadro no quarto dela que dá o que falar, todo mundo pergunta onde ela comprou e esses dias ela respondeu. Eu quero saber se o Joãozinho tá esperto e sabe onde. Letra A. Na 25 de março. Letra B. Esse quadro é uma herança de família? Letra C. A sogra dela, que é arquiteta, fez para ela? Ou letra D. Ela não lembra onde ela comprou? Letra A na 25 de março, onde tem as melhores coisas. Vocês tão passando pra ele, né? Tão passando? É sério? Júlia, por Deus. Júlio. Ah, não! É da sogra. A sogra dela que fez para ela. É só uma... Não. Pode dar a chapadólia, mano. Nossa, mas você foi gostão, hein? Ai, querido. Ai, preciso de água. Agora a gente vai falar do nosso querido cantor, nosso novo changuinho, Gabriel Floed, que é incrível, maravilhoso. A gente sabe que além de cantar muito, ele é um ótimo estudante, porque ele faz uma faculdade que, assim, é o sonho de muita gente. Que, inclusive, em 2019, ele levou sua música Can't Get It Over You, Bruno Big Brother, não peguei. Can't Get It Over You, Bruno Big Brother, 19, e olha, é um arrago, passou de um milhão de views, mas só que, assim, é difícil pra ele, porque ele ainda tem que conciliar a carreira de cantor com uma outra carreira, porque ele faz um curso absurdo de faculdade. Qual que é o curso que ele exerce? Você quer que eu fale sem as alternativas? Não, porque eu sei que você vai aceitar. A, economia. B, medicina. C, engenharia mecatrônica. D, educação física. Eu vou de... Medicina! Ai, que erro! Gente, quem que faz medicina e não fala? Vem, ele anunciou que ele fazia medicina, ele tinha uma tatuagem no peito. Eu te dei uma bagulha em Luz B, mano. Ah, a bocanha. Nossa, mano! Tchau! Ai, que medo! Que nojo, mano. Posso pegar o garanão agora? É isso aí, galera. O estrago tá feito. E se você gostou, se você se divertiu, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e deixar aqui nos comentários algumas ideias do que vocês querem ver por aqui. É, mande sua mensagem pra gente que talvez aqui sua ideia pode estar no próximo programa. E é isso, gente. Um beijo, um selinho no coração de vocês. E até o ano que vem. Ano que vem você diz, tipo, duas semanas. É óbvio, né? Eu não ia perder essa piada. Mas é isso. Se encerra agora um... Tchau, Dona Ireni! Nossa voz foi embora. Virou Dona Irene, fumante de cigarro.